Essa é uma família muito especial aqui de Joinville, porque além de eles serem clientes em MRV, eles vão morar todos pertinho. Olha só, a Irene e o Juvenal, eles compraram o apartamento aqui no Jardim de Viena, não só pra eles, mas também pros filhos. Isso mesmo, é um sonho realizado, né, da nossa família. Faz tempo que a gente estava planejando isso e esse ano minha filha resolveu casar, né. E hoje nós estamos realizando esse sonho, como disse minha esposa, né, nós planejamos, nós, nossos filhos perto, não tem coisa melhor. A MRV Engenharia é a construtora que realiza o sonho da casa própria da família brasileira. Por isso, estamos hoje aqui em Joinville, Santa Catarina, em mais um programa Entrega dos Sonhos, para conhecer o Espazio Jardim de Viena, a nova moradia da família Souza Santos e também, de claro, muitas outras famílias catarinenses. Vamos então conhecer as outras famílias do Espazio Jardim de Viena, em mais um programa Entrega dos Sonhos, MRV. Camila, como que vocês chegaram até a MRV? A gente morava perto, aqui de uma loja, aqui no Vila Nova mesmo, e aí passamos na frente e resolvemos entrar para conhecer. Foi através de um feirão que teve no Shopping Willier, Fidão de Vendas, a gente andava passeando pelo shopping, e a gente resolveu entrar para pedir informações e lá naquele momento a gente trocou contato com o corretor, ele foi até a nossa casa, nos visitou e a gente fez a compra. O que foi determinante para você fechar aquele contrato? Olha, foi o atendimento da corretora. Foi as condições, né? Entrou todo o nosso orçamento. Não pediram nada de entrada e foi bem mais prático, sabe? A gente gostou do profissionalismo dos vendedores. O valor também, o valor era muito bom. Tayane, vocês fizeram uso do portal? Usei algumas vezes, né? Todos os meses, através, para imprimir meus boletos, para ver quando estava fechando, como é que estava o andamento da obra. O portal, na verdade, foi a peça-chave para a gente. Tudo que a gente precisava estava no portal. O imóvel foi entregue no prazo? Foi entregue até antes, né? Estipulado um mês antes do prazo ainda, a gente está recebendo as chaves. Gabriel, você já tem noção da valorização do seu imóvel? A gente ouviu por cima de 50% a valorização já do imóvel. Imóvel você nunca perde, né? Seja imóvel, seja terreno, você nunca perde. Eu acredito que você só ganha, né? Qual que é a sensação, Thelma, de saber que agora você vai entrar na casa própria e seu filho vai ter toda essa infraestrutura? Ah, eu estou feliz, né? Porque nada é melhor que em casa, que é casa, né? Ah, eu acho que é a melhor sensação do mundo, né? Depois de 10 anos morando de aluguel, né? A gente fica feliz, né? Em vez de pagar o aluguel, eu vou estar pagando uma coisa que é nossa, né? É uma alegria tremenda. Ah, é emocionante, né? Saber que a gente não deve mais nada para ninguém. A gente vai pagar o que é nosso. E essa noite, gente? Vocês conseguiram dormir direito? Não, né? Emocionada, né? Ansiosa. O que você mais gostou no Jardim de Viena, vendo hoje o empreendimento pronto? Ah, toda a questão ali de infraestrutura, né? Temos quadro de esporte próximo ao nosso apartamento, uma piscina ampla aqui. Para ser bem sincera, hoje a gente pensa mais no filho, né? Então tem bastante coisa para ele brincar. Tem o parquinho, tem a piscina também. Olha, o espaço ficou assim, muito lindo, muito bem acabado. Tudo o acabamento foi muito bem feito. O Jardim de Viena foi um dos maiores empreendimentos da MRV, considerado um dos mais bonitos. O que você mais gostou aqui no prédio, Pâmela? A piscina e o parquinho. O próximo aniversário vai ser no salão de festas? Sim. E na piscina. Na piscina e no volante. O que o bairro Vila Nova tem que agrada tanto você e que vai atender a sua família? O bairro Vila Nova é muito bom, um bairro muito seguro. Tem escola perto, tem mercado perto, padaria, vai ter tudo. É um bairro que você consegue ter tudo perto, você não depende do centro da cidade para você conseguir ter coisas. Então é um empreendimento bem legal. Acho que a MRV acertou em fazer no Vila Nova e a gente acertou mais ainda em comprar, né? E a questão da segurança, Irene? É bom saber que vai ter segurança, portaria 24 horas? Ah, com certeza, né? Isso é primordial, né? No tempo que a gente está hoje, né? A gente sabe que não é qualquer pessoa que vai estar entrando, né? No condomínio e tal, a gente vai estar mais segura, né? Você indicaria a MRV por quê? Eu indico a MRV por todas as facilidades que eu tive em comprar um empreendimento MRV. Porque é de boa qualidade, né? Não tive problema nenhum. Problema nenhum. Não só indicaria, como já indiquei para alguns amigos, já estão à procura também. Eu indicaria, ela facilita muito para a pessoa conseguir comprar, questão de parcelas, tudo isso daí é uma consultora boa, né? Eu indicaria. E o que você diria para as pessoas que querem realizar esse sonho? Que vão atrás, não fiquem pensando que vai ser difícil eu conseguir, porque a gente pensava isso e não ia atrás. E quando a gente foi, a gente conseguiu. E você que, porventura, está atrás de uma... já que vai para o YouTube, atrás de um empreendimento, vem para a MRV, que você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar, só. Ver a satisfação do cliente é o reconhecimento do nosso trabalho, sabe? E a gente fica muito feliz, porque é um sonho das pessoas realizado e acaba reconhecendo e valorizando o nosso trabalho. Porque é um sonho realizado, né? Para nós é... eu achei que eu ia chorar, né? De tanta alegria que eu estou. Saber que um sonho assim vai se realizar é muito bom, não só para mim, para os meus filhos, para a minha esposa. É um conjunto, né? De felicidade e estamos aí. Hoje eu estou realizando o meu sonho, né? De ter o meu apartamento, de ter a minha família. Michelle, o que você diria para essa empresa que hoje realizou o sonho de vocês, a MRV? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu tenho a dizer que está de parabéns, né? Está dando o sonho de levar as pessoas aí, abrindo as portas. Agradeço pela realização do meu sonho e que Deus abençoe vocês e que vocês continuem trabalhando para que mais sonhos, mais pessoas fiquem felizes com a realização do sonho da casa própria. Obrigada. A MRV, a maior construtora do Brasil, está hoje na cidade de Prindamonhangaba, no interior paulista.